E aí meus queridos, minhas queridas, veterano noob chegando, galera eu tô trazendo mais um pequeno vídeo aqui pra gente conhecer, uma novidadezinha nesse data 6.82, o novo patch aí que tá na porta já deve faltar alguns dias ou talvez poucas semanas, eu espero que uma ou duas no máximo, eu tô doido pra jogar isso aí, ficou muito, muito legal as novas alterações aí que eles fizeram, tá? Esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a nova área do patch do Rocha, aqui do Rochanzinho, essa aqui é a runa bot, por sinal a nova runa, depois a gente faz um videozinho falando sobre ela e sobre como ficou as runas, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês agora como ficou o novo patch aqui do Rochanzinho, que agora é aqui, não é mais como era aqui, nesse local, tá? Então eu vou dar uma guardada nessa área aqui só pra vocês terem noção de como tá a coisa, mas tenha em mente que novamente não dá pra olhar dentro do patch do Rochanzinho, tá? Não importa quantos wards você coloque aqui, essa restrição permanece como era antes, tá bom? Então você pode wardar aqui como era antes, você pode usar nesse pontozinho aqui, esse local aqui é bem específico pra aqui, ó, você só vai conseguir wardar aqui dentro, tá? Eu vou dar um pulinho pra cá, pra você ver aqui como é que ficou essa ladeirinha, agora são os novos ancentes aqui, tem esse ponto aqui agora de ward, Você pode tanto wardar aqui pelo anciente como por aqui, tá certo? Mas novamente você não tem visão de dentro do patch do Rochanzinho, tá certo, pessoal? Essa ward aqui é bem interessante, você vai conseguir ver toda a safe lane aqui, ou quase toda na verdade, né, do Dairi E vamos dar um pulinho lá pra gente ver como é que ficou agora lá dentro Me pareceu, assim, ligeiramente mais espaçoso, não sei se é por questão do ângulo, mas me pareceu mais espaçoso, parece que cabe mais heroes aqui dentro agora, tá? Então tá aí o Rochanzinho, ele teve algumas pequenas mudanças, o Aegis agora, por exemplo, Em vez de 6 minutos, ele dura 5, o dano do Rochanzinho aumenta agora, parece que em 20 de dano, parece que é só pro Smash isso, por sinal A cada 4 minutos, tá? E a área de Smash parece que era 200, era 250 e agora é 350 a Oi dele, tá? Então essas são as mudanças que teve pro Rochanzinho Lembrando novamente que a ward não funciona nada, não vou dar a visão pra você lá dentro, tá bom? Então é isso aí, aqui a runa bot, já foi alterada, nova alteração nas runas, vou mostrar pra vocês porque elas mudam depois, né, como é que ficou E é isso aí pessoal, se você quiser por acaso conferir como ficou esse mapa, você pode instalar o DotaTest aí no seu computador, ele fica logo abaixo do Dota2 no programa da Steam E você vai conseguir verificar aí como é que tá o novo mapa, essas coisas Enquanto isso eu vou trazendo novos vídeos mostrando pra vocês como é que estão essas mudanças, a mudança também que teve no Phantom Lens, no Bloodseeker, em breve eu trago, tá? Então, parar de falar aqui porque o vídeo era só pra Rochanzinho e já me estendi demais Grande abraço pra vocês, se você gostou por favor dá um joinha se quiser se inscrever, canto superior direito da tela Ou no final do vídeo no botão inscreva-se que tem, tá? Bem grandão Grande abraço pessoal e eu fui de novo, falou! Tchau! Tchau!